Eu ainda tenho sumi, eu ainda tenho linha Pode me queimar, pode me queimar Eu ainda tenho sumi, eu ainda tenho linha Pode me queimar Pode me queimar Eu ainda tenho sumi, eu ainda tenho linha Pode me queimar, pode me queimar Eu ainda tenho sumi, eu ainda tenho linha Pode me queimar Nos tornamos responsáveis A chama não vai apagar Nos tornamos responsáveis A chama não vai apagar Eu ainda tenho sumi, eu ainda tenho linha Pode me queimar, pode me queimar Pode me queimar Eu ainda tenho sumi, eu ainda tenho linha Pode me queimar Pode me queimar Pode me queimar Eu ainda tenho sumi, eu ainda tenho linha Pode me queimar 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 Ainda me queimar Ainda me lembro Do milagre Seus pensãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre ele me lembra Ainda queimar Ainda que sejam infinitas Seus pensãos eu iria contar 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 Nenhuma frase Dura para sempre Por isso eu não vou esquecer Cada motivo Que tenho pra ser grato Poder sido tão fiel a mim Deus eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Se a bondade posso encontrar Vai enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Seus bênçãos eu ia recortar Seus bênçãos eu ia recortar Seus bênçãos eu ia recortar Um, dois, três Pensam que não tem fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim Eu não tenho outras bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Se a bondade posso encontrar Vai enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu ia recortar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu ia recortar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu ia recortar Eu procurei Em outro lugar Entre as pessoas Entre outras coisas Eu procurei Em outro lugar Entre outras pessoas Entre outras coisas Mas descobri Teu rio em mim E transbordei Do teu amor Sinto fluir Teu rio de vida aqui Oh, 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 oh Eu quero beber de tuas águas Eu quero beber da tua fonte Vou mergulhar no teu rio Vou mergulhar no teu rio Eu quero beber de tuas águas Eu quero beber da tua fonte Vou mergulhar no teu rio Eu sinto fluir Teu rio te evita aqui Sinto fome e sinto Teu rio te evita aqui Me deixa as noventas Eu não vou me cansar, não me importar Não posso importar, nem merecer Mesmo assim se entregou Tô impressionante, infinito Sato amor de Deus Eu não vou me cansar Eu não vou me cansar Tô impressionante, infinito Sato amor de Deus Eu não vou me cansar, não me importar Não posso importar, nem merecer Mesmo assim se entregou Tô impressionante, infinito Sato amor de Deus Eu não vou me cansar, não me importar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 POR geschrieben A CIDADE NO BRASIL Apesar das feridas Apesar das percebições Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das decisões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar, hora de dar Deixa eu te usar, hora de salvar Enquanto eu te amo É um músico que te vai chorar Deixa eu te usar, hora de dar Deixa eu te usar, hora de salvar Enquanto eu te amo É um músico que te vai chorar Deixa eu te usar, hora de salvar Eu não te dei Espírito de temor Mas se ofenderá Outro te voar Tu brilharás Onde eu te colocar Tu brilharás E eu te encher E eu te encher E eu te encher Vai, 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 vai Deus meu Pai Meu Amor Meu Tudo Razão de tudo Deus Meu Ar Meu Farol O farol Que Preciso Como eu preciso Eu preciso Te sentir Todo dia E olhar pra tua luz Pra não me perder Meu Senhor Tu és a minha alegria Que eu preciso Deus A minha vida Sou a sua casa Deixa eu te dizer Eu preciso Do Senhor Deus A minha vida Fica comigo Sou a sua casa Mora em mim Deus eu te dizer O que eu preciso Pai Eu preciso Do Senhor Amor Amor Tudo, a razão de tudo Deus, eu, a terra Eu, o farol, o farol que eu preciso Como eu preciso Eu preciso de frente todo dia E olhar pra tua luz pra não me perder Meu senhor, tu és a minha alegria O que eu preciso Deus, a minha vida Fica comigo Sou a sua casa Mora em mim Deus, eu te dizer O que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Deus, a minha vida Sou a sua casa Deus, eu te dizer Eu preciso do Senhor Deus, a minha vida Fica comigo Sou a sua casa Mora em mim Deus, eu te dizer O que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Deus, a minha vida Sou a sua casa Deus, eu te dizer Eu preciso do Senhor O que eu preciso, Pai O que eu preciso, Pai Há um lugar De descanso em ti Há um lugar De refrigério em ti Há um lugar Onde a verdade reina Esse lugar Esse lugar é o Senhor Há um lugar Onde as pessoas Onde as pessoas Não influenciam Há um lugar Onde eu ouço É o teu Espírito Há um lugar De vitória De vitória E venho a guiar Esse lugar é o Senhor Se você sabe, diga Esse lugar é o Senhor 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 O Senhor Há um lugar Onde a inconstância não me domina Há um lugar Onde a fé é mortalecida Há um lugar Onde a paz é quem governa Esse lugar é muito, Senhor Há um lugar Onde os sonhos não se abortam Há um lugar Onde os seus medos não te dominam Há um lugar E quando se perde é quem se ganha Esse lugar é muito, Senhor Esse lugar é do Senhor Esse lugar é do Senhor Eu descobri Esse lugar é do Senhor É do Senhor Esse lugar é do Senhor Eu descobri Eu descobri Esse lugar é do Senhor Esse lugar é do Senhor Onde você pode encontrar a paz Onde você pode encontrar o amor É do Senhor É do Senhor Esse lugar é do Senhor 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 Onde você pode encontrar o Senhor É do Senhor Diga o que eu estou 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 Amém. 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 Ainda me lembro do milagre que eu pedi. Com pouca fé sem eu ter mim. E hoje eu posso ver. Vou muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. Um, dois, três. Bensões que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Passem a vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade possa encontrar Vai enquanto eu viver Sempre ele me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Lindo fase, dura para sempre Por isso eu não vou me esquecer Cada motivo que tenho pra ser grato Os tecidos tão fiel a mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Passem a vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade possa encontrar Vai enquanto eu viver Sempre ele me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Um, dois, três bênçãos que não tem fim Perco as contas E agradeço o que fez E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Passem a vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade possa encontrar Vai enquanto eu viver Sempre ele me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar 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 Apesar das feridas Apesar das recepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso Eu cujo de tudo Que te faz orar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso Eu cujo de tudo Que te faz orar Apesar das feridas Apesar das recepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei E quando eu te uso Eu cujo de tudo Que te faz orar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso Eu cujo de tudo Que te faz orar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te amo, é o mundo de tudo que te faz chorar Príncipe! Eu não te creio, espírito de demor, mas te oferirá, onde eu te botar Tu irás, onde eu te colocar, tu brilharás, e eu te encher Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar Enquanto eu te uso, é o mundo de tudo que te faz chorar Não deixa eu te usar, não deixa eu te usar Enquanto eu te uso, é o mundo de tudo que te faz chorar Não deixa eu te usar, não deixa eu te usar, não deixa eu te usar As muitas gerações rendidas em louvor Cantando ao poder uma canção Os que em ti se foram, e os que amam crer Cantando ao poder uma canção Teu nome é mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios, governos e poderes Teu nome é mais alto Teu nome é sobre todos E os anjos clã Santo 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 Toda criação Santo Exaltado Exaltado E serás santo, santo pra sempre Teu nome é mais alto, teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios, governos e poderes Teu nome é sobre todos Teu nome, teu nome é o mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios, governos e poderes Teu nome é sobre todos E os anjos são santo Toda criação Santo, exaltado és Santo, santo pra sempre O teu povo Santo, santo pra sempre Santo, santo pra sempre Santo, santo pra sempre Santo, santo pra sempre Sous-titrage Société Radio-Canada